Todos, né, nós já temos aí a maioria dos membros, só estaria, né, faltando até esse momento aí inicial, o deputado Rosenberg Reis também, né, que seria titular, que é titular, e o deputado Márcio Gualberto, né, na condição de suplente, mas como já são, né, 14 e 6, eu acho que nós já podemos iniciar os trabalhos, né, e aguardar nesse, decorrer aí o ingresso do colega deputado Rosenberg. Então, vamos à abertura, às 14 horas e 6 minutos do dia 18 de março de 2021, por força regimental e na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e de offshore e do setor de petróleo e gás do Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados Valdeque Carneiro, Rubem Bontempo, Felipe Peixoto e Célio Jordão, dou por abertos os trabalhos da reunião de instalação com o objetivo de eleger o vice-presidente e designar o relator da comissão. Só foi interrompido um pouquinho por conta de chamada, gente, desculpa. O objetivo de eleger o vice-presidente, indico o nome a ser submetido aos votos dos senhores, no nome do deputado Rosenberg Reis, para o cargo de vice-presidente da comissão, o que nesse momento, então, abro para o voto de todos os senhores, para apreciação. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Eu também voto favoravelmente. Célia também vota favorável ao nome de Rosenberg Reis, para o cargo de vice-presidente da comissão especial. Comunico, então, aos senhores deputados que foi aclamado por unanimidade dos presentes, o senhor deputado Rosenberg Reis, para o referido cargo de vice-presidente. E, nesse momento, passando para a designação da relatoria, o senhor deputado Felipe Peixoto. Voto favoravelmente também. Eu voto favoravelmente também. Então, voto favorável da presidente. Prosseguindo aqui na reunião, para conversar com os senhores, para consenso e todos, obviamente, ter a condição de verificar nas suas agendas, o dia da reunião que nós possamos estar fazendo para estabelecer o nosso plano de trabalho. E aí, eu tinha verificado aqui, inicialmente, a data do dia 23 de março, que é a próxima terça-feira, às 14 horas, para que nós possamos, então, trabalhar em cima deste planejamento e colher dentro do grupo todas as sugestões que os senhores forem elaborando para que a gente possa construir um esboço e apresentar, então, nessa reunião, já com a sugestão de todos, para que a gente possa, então, votar e aprovar esse plano de trabalho. Pensando aí nas sugestões, como reuniões com órgãos, entidades, ministérios, governos de Estado, secretarias, visitas externas que nós possamos fazer. Então, são sugestões que eu deixo como pauta para que todos possam contribuir e a gente elaborar, então, um projeto prévio a ser submetido a todos na próxima terça. O que vocês acham? De acordo também, favorável. De acordo, presidente. A data está boa, no dia 23, às 14 horas, então, a próxima terça. E, até lá, vocês irem inserindo no grupo as sugestões? Está ótimo, sim. Está ótimo, sim. Está ótimo. Então, declaro aí aprovado. Presidente, só para poder entender, toda terça-feira, duas horas, por regularidade... Não, a próxima terça-feira seria a reunião para que nós possamos trabalhar em cima do plano de trabalho da nossa comissão. E aí, todos vão inserir neste grupo de WhatsApp que foi criado, as sugestões que os senhores têm para a construção desse plano. Reuniões, visitas externas, quais são as entidades que nós vamos convidar para uma reunião, audiências públicas, setores, visitas externas, que seriam importantes para que nós possamos estar realizando, para que a gente possa reunir o maior número de informações possíveis para que lá no final, quando a comissão caminhar para o encerramento dos seus trabalhos, nós possamos elaborar aí um plano de trabalho, um relatório, de modo que a gente contribua no resgate efetivo da nossa indústria naval. Então, eu acho que essas várias cabeças pensando quais são as entidades importantes a serem ouvidas, a ANP, a Petrobras, o Sinaval, enfim, entre outros, as entidades de classe... Deputada, eu acho até que tem um tema fundamental que a gente deve se debruçar, e até talvez promover um seminário, que é a questão do novo marco legal do gás, que foi aprovado essa semana no Congresso Nacional, que vai à sanção do presidente. Acho que é um tema novo, é um tema importante aqui para o Rio de Janeiro, em que eu acho também que a gente poderia incluir. Eu vou fazer algumas anotações, algumas ideias, para a gente poder, na terça-feira, então, a gente poder avançar e conduzir esse processo. Mas eu acho que as visitas são importantes, visitar algumas entidades de classe, eu acho que são fundamentais para a gente poder avançar nesse tema. Ministérios, senadores, enfim, os deputados federais do Rio de Janeiro, acho que são importantes também nesse processo. Então, são sugestões que eu peço a todos, que possam estar contribuindo dentro do grupo, para que a gente construa, então, esse planejamento prévio a ser votado na terça-feira. Eu queria dar uma sugestão... Desculpe, por favor, não, por favor. Falar para o bom tempo. Na terça-feira, a gente poderia ver o tamanho que vai ficar o programa de trabalho, para ser desenvolvido, e aí a gente define melhor o cronograma. Isso. Isso, exatamente. O cronograma dessas visitas, audiências, seminários, a gente vai tirando a partir deste planejamento de trabalho, até porque esse trabalho pode se avolumar bastante no decorrer dos nossos trabalhos. E outra situação que também nós precisamos definir é a questão dos dias efetivos das nossas reuniões, se elas serão presenciais, se elas continuarão sendo remotas, e com que frequência nós vamos estar nos reunindo, se é semanalmente, se é quinzenalmente, até por conta desse tamanho do nosso cronograma. A partir dele é que nós vamos, então, sentir qual vai ser a necessidade da frequência das nossas reuniões, porque se nós vamos convidar, por exemplo, a Petrobras para uma reunião, tem que dar tempo de fazer esse agendamento, fazer a pauta, então, talvez a sugestão para que nós estejamos juntos seja quinzenalmente a ideia. E aí... Sim, pode não, Valdeque. Eu queria apenas sugerir o seguinte, talvez valesse a pena, eu acho que vale a pena, na verdade, que a gente pudesse, no início dos nossos trabalhos, encomendar uma apresentação da assessoria fiscal da Alerje, que tem feito estudos importantes sobre diferentes setores da economia do Rio de Janeiro, e eles têm, eu acho, uma boa compilação e análise de dados sobre o que vem acontecendo com a indústria naval fluminense nos últimos anos. Então, uma das sugestões, talvez até para a gente ter um marco inicial, ter uma espécie do estado da arte, digamos assim, a situação da indústria naval no Rio de Janeiro, nesses últimos anos que tem sido, como nós sabemos, de muitas perdas, talvez ouvir a assessoria fiscal da Alerje, os estudos que eles já têm organizados, os dados, enfim, então, pode ser uma ideia interessante para nós. Deixo aqui para a gente refletir. Não, com certeza. Eu acho que, da minha parte, está aprovadíssima aí a sua sugestão. Toda contribuição é bem-vinda e, com toda certeza, eles têm esses dados mais apropriados que vão contribuir muito. Então, já é uma das sugestões aqui que já está anotada, Valdésio. E agora, em relação às nossas reuniões permanentes, elas vão continuar sendo remotas, vocês estão de acordo, acham melhor? E a frequência, quinzenal, semanal? O que vocês acham? Olha, eu acho que, como disse o deputado Rubens Bontempo, sobre a frequência, sobre a periodicidade das nossas reuniões, acho que vai depender um pouco do nosso plano de trabalho. Eu acho que, ser virtual, eu concordo, à exceção de eventuais atividades de campo que forem marcadas, é claro, e com todos os casos que devem ser tomados. Mas, quanto à periodicidade, eu não sei se a gente consegue definir isso hoje. Acho que a gente já está definindo que é terça-feira, 14 horas. Acho que já está bacana. E aí, diante do plano de trabalho, a gente vai ver a periodicidade necessária para a gente se reunir. Então, eu... Ficamos acordados assim, então. Então, a princípio, elas são virtuais, com a exceção das visitas técnicas, que nos exige uma visita presencial. E a questão da frequência fica, então, para um segundo momento, quando for apresentado esse planejamento de trabalho da nossa comissão. Então, definidas essas questões, eu abro a palavra aos deputados que queiram se inscrever para fazer suas considerações em relação à criação da nossa comissão e a importância dela para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Olha... Então, primeiro, deputado escrito, deputado Baldeque Carneiro. Depois me escreve, por favor, Célia. Quero fazer uma manifestação muito breve. Primeiro, dizer da importância de nós termos a comissão especial aqui na LERJ. Como a Vossa Excelência sabe, nós temos uma frente parlamentar que eu acho melhor até neste momento a gente não reativar, esperar os trabalhos da comissão especial acontecerem, porque eles têm um prazo, né, de 120 dias prorrogáveis por mais de 90, conforme o regimento. Então, para a gente concentrar o foco aqui na comissão especial, depois todos nós poderíamos aderir à frente parlamentar, porque a frente parlamentar ela fica... Ela é vigente na legislatura toda, né? Ela fica... Então, assim... Mas ela não tem uma rotina como as comissões têm. Agora, as comissões especiais, por sua vez, têm um prazo pré-determinado. Então, assim, eu acho que a gente deve concentrar esforço na comissão especial e quando acabar o prazo da comissão especial, nós todos aqui, Vossa Excelência, Felipe, Rubens, nos reescrevermos na frente parlamentar para a frente parlamentar continuar ativa depois do trabalho da comissão especial, para não haver nenhum tipo de colisão. Basta essa instância aqui, eu acho que ela já dá bastante conta. E eu quero dizer também uma particularidade, que 11 anos depois, 11 anos depois, é um prazer para mim fazer parte de uma comissão com o Felipe Peixoto. Nós fomos parlamentares juntos na Câmara Municipal de Niterói. No ano de 2010, ele ganhou a eleição para deputado e veio para a Assembleia, mas em 2010, a gente na Câmara ainda fazia parte de algumas comissões. Então, prazer, em particular, saúdo aqui o Felipe e o Rubens nem se fala, tem ajudado a gente já em muitas outras comissões. É o nosso vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. E, por último, rapidamente dizer o seguinte, esse é um tema central para a economia do Estado. O Rio de Janeiro tem uma contribuição histórica para o setor naval. A indústria naval brasileira nasce aqui, seja com o arsenal de marinha na capital, seja com os investimentos do Barão de Mauá na Ponta da Areia, em Niterói. Esses são os primórdios da indústria naval brasileira aqui no Rio de Janeiro. E ela já chegou a ser uma das duas principais indústrias de construção naval do mundo, do mundo. Já teve esse porte, já teve essa envergadura. Sofreu um baque muito grande, como nós sabemos. Sofreu um baque muito grande, ao longo dos anos 90 e no início dos anos 2000, porque houve uma política, a meu ver, desencontrada por parte da Petrobras de aquisição decencial das suas encomendas. A indústria naval estrangeira, notadamente, na Ásia e no norte da Europa, na Escandinávia. Isso provocou uma espécie de morte da indústria naval brasileira. E o Rio de Janeiro sofreu muito. Os nossos estaleiros, o Felipe, que conhece bem a matéria, os nossos estaleiros ficaram abandonados à própria sorte. Eram verdadeiros galpões com sucata abandonado. O Rubim também é um quadro experiente do Rio de Janeiro, conhece o tema. Então, assim, e a gente voltou a ter uma projeção do setor. Eu não quero fazer nenhum discurso partidário, não se trata disso. A gente voltou a ter uma projeção do setor quando o Brasil deu uma orientação, uma diretriz à Petrobras, no sentido de praticar a chamada política de conteúdo local, aquilo foi muito importante. Nós chegamos a ter até 65% das encomendas da Petrobras feitas ao setor naval brasileiro. Isso não beneficiou apenas o Rio de Janeiro, beneficiou outros estados como o Espírito Santo, como o Rio Grande do Sul, como o Pernambuco, também tem tradição naval. Mas, infelizmente, nos últimos cinco anos nós conhecemos uma nova morte, uma segunda morte. Parece até aquela obra clássica Morte a Morte de Kinkas Berro d'Água, é a morte a morte da indústria naval no Rio de Janeiro, porque é uma morte novamente. Nós perdemos, segundo dados da nossa assessoria fiscal, nós perdemos algo em torno de 30 mil empregos na indústria naval do Rio de Janeiro nesse último período, fora os setores conexos, fora a cadeia conexa, e os dados dessa mesma assessoria dão conta de que algo em torno de 80% dos fornecedores da Petrobras são de fora do Rio de Janeiro e boa parte de fora do Brasil. O André Ciliano, recentemente, em exposição a que eu assisti, falou que também as embarcações que buscam estaleiros para reparos e manutenção, quase 90% dessas embarcações hoje fazem reparo de manutenção fora do Rio de Janeiro, Filipe. Então, assim, o quadro é um quadro bem dramático. Então, essa comissão está tocando numa das feridas, numa das feridas da crise econômica fiscal do Rio de Janeiro. A gente precisa contribuir para fazer ressurgir esse setor de larga tradição no Rio de Janeiro e acho que Moangra nem se fala, Nossa Excelência de Angra dos Reis tem uma tradição naval belíssima, importantíssima. Então, falar que nós temos uma missão muito árdua, porém muito importante a cumprir do ponto de vista de contribuir para restaurar os empregos, restaurar esse setor. Eu tive desprazer na legislatura passada, ou melhor, nessa legislatura, quero dizer, nessa legislatura de ouvir numa audiência pública da Frente Parlamentar da Indústria Naval em 2019, um plenário cheio, ouvir à época o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Lucas Tristão, ter a pachorra de dizer que o Rio de Janeiro não tinha escala na indústria naval. Não conhece a história, não conhece o que esse Estado produziu de oportunidade, de plataforma, de embarcações, de tudo. Então, acho que a gente pode ajudar nos limites de uma comissão especial a voltar a dar visibilidade a essa pauta e oferecer propostas, soluções, alternativas, legislar, inclusive, para tentar contribuir para o ressurgimento desse setor tão importante, de marca tão histórica para a economia do Rio de Janeiro. Próximo orador inscrito, deputado Felipe Peixoto. Com a palavra. Deputada, primeiro, agradecer pelo convite de poder participar dessa comissão. É prazer estar te conhecendo na legislatura e eu tenho tido o prazer de, quando eu comento com as pessoas dessa chegada minha na Assembleia, de ter me deparado com quadros experientes politicamente. Eu queria aqui fazer uma referência a Rubinho, um grande amigo de muitos anos, o próprio Noel de Carvalho, que eu acho que qualificaram muito nesse segundo momento desse mandato e dizer que uma das grandes surpresas para mim é a sua atuação, deputada, que eu acho que você chegou, já mostrou para o que veio, com proposituras importantes e propondo uma comissão fundamental para o Rio de Janeiro. o meu querido amigo Valdeck aqui, com os vereadores juntos, somos lá de Niterói, é também um prazer estar estando com você nessa comissão, Valdeck, tenho certeza que você pode contribuir muito pelo seu conhecimento também da nossa cidade, do setor, dizer que eu sou muito otimista do ponto de vista de que depois desse momento Petrobras lava jato, que paralisou completamente as encomendas, paralisou a Petrobras e tudo que se desdobrou desse processo e a própria mudança recente na Petrobras, que a gente tem que ter a expectativa que isso possa ser boa para o Rio de Janeiro, boa para o país, a gente tem esperança que as encomendas estão para vir, a gente possa recuperar essa atividade tão importante do ponto de vista econômico. Então, queria dizer que eu vou estar aqui à disposição, queria agradecer a todos vocês pelo voto, pela relatoria, uma responsabilidade muito grande, Valdeck me conhece um pouquinho, quando eu pego um negócio eu pego para valer, para estudar, para aprender, preciso me atualizar porque eu estou um tempo afastado do setor público, então, isso vai me demandar também, é um tema que eu tenho certeza que a gente vai em conjunto ouvindo os setores econômicos, as visitas que a gente for fazer, a gente vai rapidamente se apropriar dessas informações, gostei muito da sugestão do Valdeck de conversar com a comissão, os técnicos da Assembleia, acho também importante a gente conversar com a Firjan, a Firjan tem muitos documentos, muito material produzido a respeito desse tema, então, queria dizer para vocês que foi um prazer estar trabalhando com vocês ao longo desse período na comissão e mais uma vez agradecer a confiança de todos vocês e tenho certeza que a gente vai fazer um belo trabalho. Obrigada, deputado Felipe Peixoto, pelas suas palavras. Deputado Rubem Bontempo, gostaria de fazer uso da palavra. Claro. Em primeiro lugar, queria louvar a sua atitude de fazer esse enfrentamento através desse debate, acho que é fundamental. A gente precisa ter vontade política para poder fazer com que o Rio de Janeiro vença essa segunda morte, como foi muito bem colocado pelo Valdeck. Acho que a gente tem capacidade acúmulo para fazer com que isso tudo seja gerado com bastante robustez. E acredito, Célia, que a gente tem que... Eu acho que o trabalho é fácil, não é tão árduo assim. Acho que o mais importante é a gente utilizar as ferramentas que a gente tem principalmente a nossa história, a nossa memória, esses atores que estão aí perdidos, doidos para que possamos sentar juntos. Então, já foi dado mais ou menos assim um encaminhamento. O Valdeck já falou da questão da direção fiscal que existe hoje em dia, que dá todo o suporte para a gente, o Mauro Osório, um profundo, estudioso desse assunto, os prefeitos todos que participam diretamente das suas cidades com os seus estaleiros, é um outro ponto de apoio importante. No governo do Estado, não sei se a gente vai no primeiro momento encontrar, entendeu, essa interface, mas acredito que sim. E essas questões todas que foram colocadas, as pessoas que estão ao largo, os sindicatos, os funcionários, aqueles que foram perdidos no processo, que ficaram para trás, e essa difícil missão de conversar com a Petrobras. Eu falo isso porque essa é a missão árdua, essa é a mais difícil de todas, porque, afinal de contas, depende da mentalidade que lá está implantada. E eu tenho certeza que ali vai ter um pouco de resistência, principalmente da área mais burocrática, da área mais técnica, do ponto de vista de querer gerar simplesmente lucro, dividendo, pensando a empresa como se fosse uma empresa de mercado, com capital aberto, e se esquecendo que ela é uma empresa estratégica, não só para o desenvolvimento nacional, mas também para o desenvolvimento do nosso Estado. E aí entra essa questão do desdobramento, mostrando para eles que isso é uma questão de soberania nacional, afinal de contas, a gente está falando de produção de tecnologia, a gente está falando de produção de mão de obra especializada, de bons salários, e que isso, sim, é a grande riqueza nacional, é o nosso povo, é a nossa gente. E esse tipo de investimento fica, ele não vai embora, porque, normalmente, o Ocelio, o que a gente percebe hoje nesse mundo global capitalista, as empresas, de uma maneira geral, elas vão embora dos seus locais e abandonam as pessoas. A Petrovás não pode fazer isso, não pode, de jeito nenhum, repetir esse modelo capitalista que hoje em dia é muito perverso. E tem que investir cada vez mais nas pessoas, porque, depois que você investiu nas pessoas, eu tenho certeza que as empresas criam até uma certa dependência e um vínculo maior com suas localidades. Então, fica aqui, meus parabéns para você, conte comigo, eu estou numa luta grande para voltar para ser prefeito de Petrópolis, o Felipe está ciente, o Valdeque está ciente, eu vou conversar também com você sobre um problema que eu estou enfrentando, mas, se Deus quiser, eu vou assumir a prefeitura de Petrópolis o mais breve possível, e estou com muita esperança. Mas, até lá, eu quero estar dando total dedicação, realmente, ao meu mandato. Obrigado. Obrigada, deputado, do bem bom tema. Pois não, Valdeque, claro. Eu falei aqui na nossa comissão que eu fiz com muito entusiasmo e muita convicção a campanha do Rubim para a prefeita de Petrópolis. Petrópolis merece. Rubim, o acordo é o seguinte, você virou do prefeito, você vai receber a comissão lá com o rosto. Não vamos discutir. A gente tem que enfrentar uma desculpa para poder tratar de um assunto ligado à questão da indústria naval lá em Petrópolis, mas você vai dar um jeito de nos receber lá, está bom? Essa é a condição. Sem dúvida. Dizer aí para o deputado Rubem em bom tempo, tudo é no tempo de Deus, deputado. A gente tem o nosso desejo, a nossa luta, mas só acontece no tempo dele, não no nosso. E eu fico muito feliz pelo seu entusiasmo em estar participando, pelas suas palavras, pela sua experiência, porque você foi um grande gestor, é um grande deputado e só tem a enriquecer aí os nossos trabalhos. E com as minhas breves palavras, em primeiro lugar, eu gostaria de estar agradecendo a todos os deputados e deputadas que assinaram o meu requerimento em apoiamento a criação desta comissão especial. mais um agradecimento especial a vocês que toparam o desafio de mexer novamente, tocar o dedo nessa ferida que é a questão da nossa parque industrial naval aqui no estado do Rio de Janeiro, que já viveu anos de glória, que sempre foi um grande gerador de empregos, só um minutinho. Só um minutinho. Boa tarde, deputado Rosenberg Reis, está presente agora, precisou se atrasar, eu sei que eu encontrei com você também lá no Palácio Guanabara, nós já estamos encaminhando para o final, Vossa Excelência também é um deputado de grande experiência, vai ter muita, muita contribuição a dar aos nossos trabalhos. Boa tarde, Rosenberg. Não? Então, enquanto o Rosenberg tenta entrar, eu vou aqui prosseguindo na minha fala, novamente, agradecer muito carinhosamente a cada um de vocês, deputados, Rubem Bontempo, Valdeque Carneiro, Filipe Peixoto, o Rosenberg que está tentando ingressar, a todos que... Oi, boa tarde. Boa tarde, presidente. Você quer que eu te chame de presidente ou presidenta? Não, presidente, eu acho melhor. eu vou mandar. Boa tarde a todos. Então, dizer que você foi eleito por unanimidade aí o vice-presidente da comissão... Valdeque votou em mim. Valdeque votou, Eu pedi um voto emergente. Não, ele votou. Boa alegria. Embora o deputado Rosenberg seja muito duro comigo na CCJ. Ah, você que me salva. Por unanimidade, hein? É isso aí. Então, Rosenberg, parabéns, e te agradecer muito carinhosamente também por você ter topado, junto com todos nós, esse grande desafio que é colocar aí o dedo na ferida da indústria naval, a de offshore, petróleo e gás, porque todos nós, dentro de um trabalho com muita dedicação, todos vocês que já estão desde 2019, em especial, aí Rosenberg e Valdeque, se dedicando ao desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Como disse o Bom Tempo, talvez a nossa maior dificuldade seja a questão da sensibilização da Petrobras, mas dizer que toda empresa, toda ela, seja da iniciativa privada ou empresa pública, como é o caso, ela também tem a sua responsabilidade social. E o que mais nós nos deparamos aí no nosso dia a dia, enquanto parlamentar, são com pessoas nos solicitando ações e trabalho que venham, de fato, contribuir para o desenvolvimento do nosso estado na geração de trabalho e renda. Então, esse é um papel fundamental que nós estamos aí dentro dessa luta. E o Valdeque fez, com muita propriedade, um pequeno resgate histórico da indústria naval. Eu vou aqui pedir aos nossos assessores da comissão também para que possa inserir na ata um breve histórico porque eu também tinha preparado, mas por conta do avançar da hora, eu acho que a sua leitura vai ficar um pouco cansativa também para todos e nós estamos já nos preparando para a sessão que começa já já. Então, dizer que o nosso desafio é grande, mas a nossa vontade de vencer esse desafio é ainda maior. E a nossa preocupação, a preocupação de cada um de nós é com certeza na contribuição para a população do estado do Rio de Janeiro naquilo que está de acordo com as nossas forças. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Queria também pedir aí o Rosenberg que pudesse fazer uso da palavra, ele que precisou se atrasar um pouquinho para a reunião. Rosenberg, se quiser também pode fazer uso da palavra e encerrar a minha fala. agradecendo. Eu só quero parabenizar que essa comissão além de ser muito importante vai ser uma comissão que vai fomentar muito o estado do Rio de Janeiro. E você ter convidado uns craques aqui que é o Valdeck, o Robert Maltento, o próprio Felipe Peixoto também que é um grande parlamentar e Vossa Excelência presidindo essa comissão tão importante. Nós temos que ter mais espaço para as mulheres. Eu sou pequenininha, vocês aí são professores. Vocês têm que me ajudar. Você já nasceu grande. Então, nós temos grandes deputados que vão contribuir muito. Conta com o meu apoio, conta com a nossa experiência da ponta. O estado precisa disso, de avançar. E agradecer ao nosso presidente André Siciliano, que conhece muito bem dessa matéria e fez essa indicação tão importante que é a nossa deputada Célia Jordão, que vai dar um show e vai falar para o estado todo, se Deus quiser, e vai defender o seguimento e vai mostrar para que vem. Você já vai começar com alto estilo nessa casa e vai deixar o seu legado aqui, sua história, se Deus quiser. Deus te abençoe, Célia. Deus te abençoe a todo sucesso. Obrigada aí, Rosenberg, pelas palavras e dizer que essa comissão, com toda certeza, ela vai, ao final, dar uma grande contribuição para o estado do Rio de Janeiro, dentro daquilo que nós estamos aqui nos propondo a fazer. Dizer a você, Rosenberg, só para lembrar, a próxima reunião que nós já agendamos é na terça-feira, dia 23, às 14 horas, para que cada um de nós possamos, dentro do grupo de WhatsApp já criado, estar inserindo as sugestões de um cronograma de trabalho, visitas técnicas, presenciais, remotas, enfim. Mas é uma questão de uma coisa? Pois não. Doutora deputada Célia, pede para incluir os nossos responsáveis técnicos, os assessores, para nos alimentar com as informações mais detalhadas. Importante isso. No grupo? Pois não. Isso é importante, vai ser feito, deputado. Vou enviar o número no grupo. Obrigado. Então, não havendo mais oradores, nós damos aí por encerrada, declarando já instalada essa importante comissão especial que vai estar estudando, então, a indústria naval, offshore, petróleo e gás. Uma boa tarde a cada um dos senhores e com a sua contribuição, sabedoria, experiência, vão estar dando um show aí para o Estado do Rio de Janeiro nesse resgate tão importante. Um beijo aí no coração de todos vocês. Um abraço. Um abraço a todos vocês. Até mais tarde. Um abraço. Um abraço. Um abraço.